Música A libera encampada Contidinha de escravidos Injustiça sobre a mesa Para o conflito em cada azul Dentro da versão milhão Se arrependendo de perdão E tendo a cura dessa terra Pelo seu nome A salvação Depois tem de entender Esse quadro de estivar Terce para não ver Realidade sem paz De ouvido estou fechado Dia faz dia aparecer Descortiva a lutar Detentiva a destruir O que não pode se mudar Do próprio mundo aprisionado A miséria encampada Contidinha de escravidos Injustiça sobre a mesa Para o conflito em cada azul Dentro da versão milhão Se arrependendo de perdão De uma cura dessa terra E o seu nome A salvação NÃO 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 A justiça é a mesma, o tempo é diferente Sempre condenando, a gente não sente Terramar de fogo, caímos do mundo Contestando em lutas, o sistema fugiu Nossa armadura vem de único Senhor Que foi declarado nosso escudo em Salvador Nossa armadura vem de único Senhor Que foi declarado nosso escudo em Salvador Tô conhecido a terreno, adupando o antifé Dando o âmbito na terra certa E não vem tudo assim O cadicento vai dar a natureza Vai te grito, vem de tudo assim Vai o conflito da razão Sabendo da existência de quem Vai para você, que eu não posso desistir Você está com problemas, problemas para viver Vai para você, que eu não posso desistir Você está com problemas, problemas para viver Eu quero desistir 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 Obrigado.